O Café com TV está de volta e agora você vai ver que o município de Licínia vem se destacando na produção de cafés especiais. E recebeu nessa semana vários estrangeiros de várias partes do mundo que estavam ali para provar cafés do programa Colheita Tardia, realizado pela BSCA. O município de Licínia é cercado por belezas naturais incríveis e se destaca pela produção de cafés especiais. Este ano vários produtores daqui foram premiados nos principais concursos do país. Ronan é um deles e teve a saca do café vendida acima de mil reais. Já há cinco anos que eu venho trabalhando com cafés especiais, então esse ano meu café destacou, tive um bom preço, com certeza a gente está buscando para mais gente conseguir esses altos preços. E o que que Licínia tem de diferente? Licínia tem um, a gente é um abençoado por Deus, porque tem um microclima que é super bacana, a gente é abençoado por essa região, esse relevo ser muito bom. E a gente com pouco conhecimento, a gente já está fazendo um trabalho desse e com certeza a gente vai melhorar mais ainda. Dezenove compradores internacionais de várias partes do mundo estão em Licínia provando os cafés do programa de colheita tardia realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais. O mais interessante é que esses torrefadores nunca compraram cafés brasileiros, estão experimentando pela primeira vez o sabor da nossa produção de qualidade. Licínia foi o município escolhido para receber este evento por ser uma micro região que vem se destacando na produção de café especial. Como um local que é novidade para todo mundo ainda, a gente precisa motivar os produtores dessa região a buscarem cada vez mais qualidade e também mostrar para a pessoa lá de fora que existe essa micro região com bioma totalmente diferenciado e com qualidades muito interessantes. Geraldine é do Canadá e é a primeira vez que visita o Brasil. Não trabalha com cafés brasileiros ainda, mas viu o potencial. Eu gostei demais. O café brasileiro foi uma boa descoberta. Atendeu as nossas expectativas porque até então eu não trabalhava com o café daqui. Tem muito potencial o café brasileiro e eu estou entusiasmada com isso. É o único grupo que nós trazemos para o Brasil, pagos pelos nossos programas, para que eles experimentem o Brasil. A gente convida eles a experimentarem coisas de Brasil e depois como contrapartida eles têm que levar pelo menos 20 quilos de café de algum desses lotes embora com eles. Para levar, para testar com seus clientes. E a gente espera que os consumidores gostem muito e aí eles passem a ser compradores de Brasil. Este ano foi um marco para a cafeicultura de Licínia, que com o apoio da Prefeitura conseguiu trazer para os produtores mais capacitação e oportunidades, como também a criação da Associação dos Produtores de Cafés Especiais. Isso para a gente é muito gratificante e a gente tem a expectativa que a partir deste início de trabalho as coisas possam melhorar, crescer e trazer frutos para os nossos produtores, para as nossas regiões produtores do café do sul de Minas.